E aí Cosmólogos, tudo certo? Quem fala vem no canal Singularidade. Esse aqui é o nosso segundo vídeo da série Singularidade Responde. Nesse vídeo nós responderemos três perguntas. E aí Cosmólogos, beleza? Vamos aqui para a primeira pergunta. Ele não fez exatamente uma pergunta, foi uma afirmação. Porém, por que o bóson de Higgs, que é uma partícula basicamente inútil, tem o nome de Deus? Isso se trata de uma questão totalmente comercial. Esse nome vem do físico e governador do Nobel, Leon Ederman. Esse era um livro mostrando o quão difícil é detectar a partícula prevista por Peter Higgs. Já como ela era muito difícil, ele chamava de a partícula amaldiçoada por Deus. Porém, o seu editor mudou o título e colocou somente a partícula de Deus. Que é um nome muito mais atrativo, que gera muitas visualizações. Agora vamos para a última pergunta, mandada pelo Grande Dog. A pergunta é como o universo é equilibrado ao ponto de existir vida. Essa é uma questão que nós podemos ver através de dois ângulos, se baseando no princípio antrópico. Temos a versão forte e a versão fraca desse argumento. A forte afirma que o universo é feito para conter os observadores. Ou seja, ele é feito para que o homem exista. Já a fraca diz que ele é somente uma possibilidade entre os universos e assim ele consegue abrigar vida. Você pode dizer que a vida é uma possibilidade. Já como existem milhares de estrelas e planetas, como nós falamos no vídeo, se estamos sozinhos no universo ou não. Ou você pode acreditar que realmente nós fomos criados por algum Deus. Sobre o universo não ter sentido, você pode citar a não ainda comprovada hipótese do multiverso. Que diz que existem infinitos universos. Então possa ser que exista um universo com vida. Ou seja, você tem duas respostas possíveis para isso. Uma que é uma frente mais nilista, ou seja, que não dá sentido muito à vida. Você pode dizer que o universo é do jeito que é, porque se fosse diferente, nós não estaremos aqui para fazer essa pergunta. Ou você pode acreditar que nós temos algum propósito e o universo for criado para nós. Isso é escolha sua. E é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente nos comentários caso você tenha alguma dúvida, uma sugestão. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Mande a sua pergunta usando a hashtag singularidade responde. E é isso pessoal, até o próximo vídeo. Falou. Você tem cerca de duas... Cerca de duas... Esses maçônicos aqui, cara. Esses lumináticos que fazem todos esses vídeos aí, cara. Não veja mais esse canal. E ninguém conseguiu encontrar nenhuma amostra... Não, amostra. Uma amostra vão trazer uma estrela aqui para a Terra, né?